Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes. O Vitória contrata dois novos jogadores e dois jogadores do Palmeiras de 19 anos. Promessa da base do Palmeiras. Um é meio atacante, Diogo Crispim. Foi revelado pelo Palmeiras e é uma cria da base do Palmeiras. O outro é atacante, Vito Henrique. Tô bem, 19 anos. Os dois jogadores vêm por empréstimo para o Vitória. O Vitória contrata esses jogadores por empréstimo. Então, dois novos reforços do Vitória, dois novos contratados do Vitória. Quem sabe? O Vitória também pode aproveitar no time principal. São jogadores promessa da base do Palmeiras. E o Palmeiras empresta para o Vitória. Dois jogadores campeões na base do Palmeiras. Mas são jogadores talentosos. Mas o Vitória precisa contratar jogadores experiente. O Vitória precisa contratar um meia, um goleiro. E também o Vitória precisa contratar um atacante. Porque Dinei e Santiago Trelles não estão bem. Mas, e o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Dê a opinião de vocês. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!